Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, tá um pouquinho escuro, né, gente? Quer que a gente já comece escuro? Então, meus amores, vou mostrar aqui, o Vilá tá molhando as plantas. Ih, o carro subiu aqui, ó, que a gente vai descarregar o negócio que o Vilá la tosse, eu vou mostrar pra vocês. Ele já tá vendo o preço da pedra pra ele comprar ali do lavabo e dali, da porta ali. Eu explico já já pra vocês. Vamos lá, deixa eu ir lá no Vilá la lá. Oi, amor. É aqui que eu caí, gente. Pegou a madeirinha aí, mamã? Foi aqui que eu caí. Que linda, amor. Coisou naquele carro. Nossa, amor! Amor, eu peguei o cara, né? Mundo seu, como a nossa mesa te vê assim. Eu peguei o cara, certo, né? Uai, que bonitona! Amor do Senhor! Quando você vai fazer minha mesa? Ó, pra acessão, tá vendo aqui? Hã? Bonito? Hã? Era assim, ó. Ah, você só deixou de um lado. Lógico, isso aqui vai pra parede. A pessoa nem dá valor, né? Deixa a madeira lá, joga lá, o Vilá la viu, ó. Ai, mãe. Comprou tudo no ferro veio lá. Olha o pau personalizado por mim. Ó, deitou o banco, ó, o que a gente faz. Mãe, olha o pau personalizado. Mãe, olha o pau personalizado por o I. Tem pedra, não tem nem a linha no seu nome. Vamos lá, deixa o meu amor descarregar, que é pesado, gente. Aí, como o outro lado... Tá meio escuro, né, amor? Como o outro lado... Gente, imagina a minha mesa, que eu mostrei pra vocês aí, com essa madeira. Mô, tô louca pra fazer aquela mesa. Então vai. Vamos fazer? Nós deixa ela ali, ó. Por enquanto. Era assim. Antes e depois, né, amor? Nossa, eu vou acelerar o milhão pra nós fazer a nossa mesa, que eu quero fazer pra cá. Só que aí eu deixo ali por enquanto, quando cobrir aqui, eu jogo pra cá. Tô louca pra ver minha mesa, gente. Olha aqui, que lindo. Só que eu vou colocar um pau... Olha aquela aqui, efeito legal, que tá na madeira. Falei pro cara, tira o misto que você puder da madeira. Porque quando tira muito, que ela fica feia. Ah, quanto você trouxe? Eu trouxe só pra fazer o patente aqui. Três? Três. Lindo, lindo, perfeito. E era desse jeito. Mãe, quantas vezes você vai falar que é perfeito? Ah, olha aqui. Quantas vezes você vai falar que é perfeito? Olha certinho. Filho, é muito lindo madeira, filho. Não, não. Madeira não é linda? Eu concordo, principalmente essa. Essa daí é linda, filho? É maravilhosa. Gente, vê lá, ela já tá começando. Ó, tá começando. Ele vai fazer o batente daqui, gente, ó. Dessa parte aqui, ó. Aí acaba, gente. Ó, aqui eu já mostrei pra vocês. Tá tudo ainda assim, ó. Tudo legalzinho. Aqui tá... Ó, umas ferramentas aqui, como você já viu. Tá um pouquinho meio bagunçado. Não tem como, né, gente? Só faltou dessa porta aqui, ó. Aí tamo aqui na luta agora de novo à noite. Ó. E aí ele vai... Ele já comprou até o spray. Cadê esse spray aqui, ó? Ó. Aqueles spray, né? De espuma pra... Fazer isso aqui, ó. Aqui ainda falta, gente, ó. Comprar madeira pra fazer desse lado de dentro, ó. Igual assim, ó. Vai ficar, tá vendo? Vai ficar a mesma coisa pro lado de dentro. Tô morrindo devagarinho. Nós vamos conseguindo. Devagarinho vai acabando, né, amor? Com certeza. Com certeza. Amor, o povo ficou rindo que eu falei que você tinha a perna seca. É seca e ágil. Habilidade, né, amor? É melhor a perna seca e ágil. Ai, o escambitinho seco. E nada com as minhas perninhas secas. Deixa o meu escambitinho seco que ele me encarrega pra tudo que eu tô tecando, né, amor? O meu escambitinho seco. Ai, ai. E deu bem, e deu amor. A laica ali, ó. Vai cortar mais ainda? Ah, pra fazer aquele encaixe, né? É, meu. Agora é o encaixe. Então é isso, meus amores. Quando ele terminar ali, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou fazer o encaixe e vai ficar lindo nessa aqui, ó, que ela é bem grande. Fica top. Gente do céu! Isso é de responsa, hein, amor? Gostou? Meu Deus, olha isso! Do lixo para... Opa, tem... Não, amor. Do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. Aí, é. Gostei. Olha aqui. Fica aí, amor. Dentro aí, com os braços abertos aí pra ver. Quanto ficou isso aí? Que isso? A laica descendo, amor. Olha lá, a gata tá igual... Ô, pedreiro. Pedreiro. Ela subindo bonitinho na escada. O vilal, amor, vem ver. Eu falei, amor, canso de ver ela subindo na escada. A cara de bobo dele. Essa gata só falta falar. Falta. Ficou top, amor. Agora você vai fazer o quê? Não, agora eu vou esquadrejar ele, né? Faltar ele no esquadro direitinho, preparar e colocar no lugar. Ficou o quê, amor? Aqui? Dois metros. Ah, é dois metros. Nossa, olha, gente. Aí, ó, pra gente não pesar e agaçar pra limpar a coisa desse lado, né, amor? Ah, mas é tão boa essa porta, né? Queria tirar mesmo. Fica top dessa aí. Moderna, né, amor? Olha, gente. Aí, pra não gastar lixando aqui, esse lado vai ficar escondido, né, amor? Pra dentro, não tem necessidade. Não vou lixar pra quê, ó. É até melhor pra dar aderência ali no produto. Nem aqui eu precisava, pra ser mais exato, ó. Porque aqui vai a guarnição, mas eu quis fazer pra ficar bonitinho. É. Fica lindo. Olha aqui, madeira linda. Ai, amor, você vai fazer minha portinha, minha... Minha porta, ou minha mesa? Vou, vou. Aquela mesa bonita que eu te mostrei, pé ou de pé? Vou, vou. Tá bom, só quero ver. Eu vou filmar tudo, hein, gente? Vou mostrar. E aí? Aqui que eu ia fazer, eu nem sei. Com o top, gente, dois metros, gente. Essa porta aqui, ó, que a gente vai colocar. Vou só dar uma conferida aqui. Nossa, ficou muito lindo, né? Essa pegada madeirada, que eu quero fazer madeirado. Preto. Tijolinho. Vai ficar muito lindo aqui. Top, né, gente? Esse agora ele tá medindo ali. Quando ele colocar lá, eu mostro pra vocês. Ai, ele já foi ver a pedra daqui, né, amor? Amanhã você traz, né, amor? É, ele é comendo a pedra daqui, ó. Tá, gente? Já vai colocar, porque o resto é tudo laminado, né, amor? Nada vai pedra aqui. Porque vai ser tudo laminado. Não, pro lado de dentro. Tem uma pedra nas duas portas inteiras. Só aqui, né? Aqui e ali, né? Aqui tá bem, né, amor? Aqui tá bem a pedra, tem que ver. Mas aqui depois nós colocamos. Porque também o Vilhela fez uma massinha fraquinha, ó. Pra ficar, tá vendo? Pra não ficar igual ali. Aí eu falei, amor, vamos fazer logo essa massinha, não. Vamos logo pôr. Aqui, ó. Como é mais acesso, logo fazer. É, cara, é uma pedrinha dessa aqui, gente. Dois metros. Dessa pedra aqui, eu coloco aqui em casa. Você já viu, né? Os crianças estão fazendo cafezinho. Ó, tão tudo ali. Ó, deixa eu focar aqui. Ó. E as minhas ali preparando o pãozinho dela. Um cafezinho. E é isso, gente. Às vezes vocês vão pôr em uma poeirinha assim, ó. É da madeira que o Vilhela cortou ali. Pra não fazer sujeira aqui, ó. Porque aqui tá limpinho. Então é isso. Quando ele arrancar isso aqui. Começar aqui, eu mostro pra vocês. Já quer instalar. Hoje isso aqui. Aí a gente vai colocar a madeira por enquanto, né? Até a gente fazer. O Vilhela que vai fazer aquela porta que ela abre assim pra dentro, sabe? Aquela porta que ela é presa. Porta de correr, né? Que aí vai ser presa por cima. Não vai ser por baixo. Aí você empurra, ela corre. E vai ficar bem legal. A gente pesquisou bastante. Ele gostou da ideia. E aí ele vai fazer. Né, vida? Amores? Mostrando mais um pouquinho pra vocês. Já tá tarde. O Vilhela vai fazer só isso, né, vida? Só. Aí amanhã ele coloca. Aí eu mostro pra vocês, ó. Já prendeu dos dois lados. Agora vai pôr essa assim, né? De canto assim. Pra prender bem. Pra não mexer. Porque já tá certinho no esquadro, né, amor? Que fala, né? E tá aí, gente. Aí amanhã, o que ele vai fazer? Porque tá tarde, né? Aí amanhã ele tira essa. Essas madeiras daqui, ó. Certinho aí. Aí amanhã ele já vai ver a pedra também. Se conseguir pegar no mesmo dia, eu mostro pra vocês. E é isso. Aí amanhã eu volto mostrando mais um pouquinho pra vocês. Tá bom, gente? Gente do céu. Vocês não vão ver a beleza dessa lua. Tem uma moto passando ali. É o segurança do condomínio que fica rodando ali, ó. Aí ele vai até lá. Aonde é a... Aonde é o muro, sabe? Dá uma olhada tudo. Porque mais... Pro fundo aqui, gente, tem casa, sabe? Eu não mostrei pra vocês. Mas igual eu mostrei pra ali, ó. Porque eu fui pra lá. Pro lado do fundo também tem. Gente, que lua linda é essa? Olha isso. Gente, não dá pra ver a beleza dela. Não dá. Vocês. Olha que lindo. Aí tá um cotornozinho assim, ó. Tá coisa mais linda. Aí eu falei pra vocês, né? Que amanhã o Vilela mexe lá. Já tava descendo. Vou tomar o banho agora. Tava lá ajudando ele a levantar aquela madeirona lá. E as mil lá estudando. Mó, olha essa lua, amor. Vem ver. Então é isso. Aí amanhã eu volto aqui pra vocês, tá bom? Oi, meus amores. Já estamos em outro dia, meus amores. E vou mostrar pra vocês como que ficou esse patente que o Vilela fez, gente. Ficou muito bonito. Ficou maravilhoso, gente. Aí eu quero mostrar pra vocês como que tá. Porque aí a noite não vem bem, né? Não vem melhor, né? Então eu vou lá mostrar pra vocês. Porque o Vilela vai pegar de novo a noite pra terminar, né? Pra colocar. Então vamos lá, gente. Que eu vou mostrar pra vocês como que tá. Olha, meus amores, como que tá aqui, ó. Vilela teve que apertar com isso aqui, ó. Pra juntar bem. Ficar bem no esquadro. Ó. Como é madeira velha. Às vezes não tá... Tá com algum desnível, né? Que fala. Não sei como é que fala. E não tá retinho. E aí... Tudo um trabalho. Vocês não viram. Eu viram na fazenda. Aqui é que eu não filmo tudo, né? Mas e nós pega e vira pra um lado. Empurra pra um lado. E pega e vira pro outro. E aperta ali. Eu ajudando ele. Se eu mostrar tudo isso, vocês vão cá rindo. Ó. Aí tá assim, ó. Ai que lindo, gente. Ó. Eu não vou pintar essas madeiras, gente. Eu vou passar só um verniz. Porque é... Nossa. É um pecado, né? Tampar essa madeira linda. Ó. Eu ia pintar tudo de branquinho, né? Tô mudando. Tô deixando tudo na cor madeirada. Eu acho que fica bonito também. Aí tá dois metros, né? Igual eu já falei pra vocês aqui. Que é dessa porta aqui, ó. E ficou assim, gente. Ficou lindo, né? Aí hoje o Vila, ela pega aqui. Eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Tá bom? Sim. Gente, o Vila, ela tirando a madeira. Olha a claridade que entra aqui. Pra colocar o batente. Deixa eu virar de cá pra mostrar pra vocês. Deixa eu virar de cá pra mostrar pra vocês. Olha, meus amores. Dei uma limpadinha aqui, ó. Vila, ela vai quebrar aqui, ó. Tá vendo? Pegou o negócio aqui pra dar uma quebrada. E aí depois a gente vai levantar isso aqui. Encaixar ali. Aí eu mostro pra vocês quando a gente encaixar. Vou botar nós dois isso daqui. Que não vai ser fácil. Pensando na madeira pesada. A visão daqui, gente. Fica top, né? Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu coloquei o modelo de porta que eu falei que eu queria aqui, né? Só que eu vi uma porta de celeiro. Celeiro? Porta de celeiro. Acho que é isso que fala. Linda, linda. Nossa, me apaixonei. Será que fica legal aqui? O que vocês acham? Ó. Depois eu coloco a foto dela aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Quebrando, limpando. Ele usou aquela máquina lá também. Pra ajudar. Gente, olha isso. Que lindo que ficou. Limpei bem aqui, ó. Já juntei aqui, ó. Ó. Porque eu vi lá, ela teve que quebrar uma beirinha aqui, ó. Só uma massinha que quebrou. Ali não, desse canto não. Só desse. Encaixou. Certinho, gente. Ela tá acertando lá. Ficou muito top. Olha como encaixou o negócio. Não vai usar nada de massa aí, né, amor? De aquela espuma. Não, espuma não é. Não, mas vai ser bem pouquinho. Só pera a beiradinha que você deixou aqui, ó. Tá vendo? Quase não vai pôr. Vai passar espuma toda aqui, ó. Mas olha a finurinha. Vista do outro ali que vocês viram. O que vocês acham, gente? Fica lindo, né? Essa pegada de madeira que eu gosto. Vai ficar top. Os quartos, ó. Tudo nessa pegada. Vai pegando madeira ali. E é isso. Quando ele começar a colocar aquela espuma, eu mostro pra vocês. Tudo certinho no esquadro. Vila, ele colocou umas madeirinhas ali, ó. Tá colocando espuma. Se nem colocar muito. Você estende, minha. Ela... Ela aumenta de uma tal forma, né, amor? Ó, um pouquinho que ele colocou. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. Dá pra colocar aqui, tá bem, amor. Olha, amor. Aqui, ó. Agora do outro lado. Aqui, ó. Isso aqui prende o negócio mesmo, gente. Vamos lá colocando do outro lado. E é isso, meus amores, ó. Mais um batente finalizado. O último, né? Que acabou. Depois só pôr a guarnição aqui, ó. Igual que a gente colocou lá. De madeira, que em casa é o último. Agora aquela... Aquela ali que vocês veem ali que tá a madeira. É de vidro. Igual lá de baixo. Ó. Olha, gente. Eu mostrando desse lado pra vocês. Fica escuro, ó. Aí vocês não conseguem ver. Legal, tá vendo? Não tem como. Aí eu... Eu falei pra vocês que essa daqui vai ser de vidro, ó. Essa é um pouco menor. Ela não é dois metros, não. Um metro e oitenta. Alguma coisa assim. Essa aqui que é dois metros, ó. E é isso, gente, ó. Vou virar lá pra mostrar pra vocês. Meus amores. Ó como é que já tá aqui, gente. E lá ela já tá tirando as madeiras. Com a portona, né, amor? Gente, vocês vão ficar loucos com as portas que a gente vai colocar aqui. Não vai, não, amor? Meu Deus do céu. Esse lado tá ruim. Deixa eu virar pra cá. Ó. É isso, gente. Depois vocês vão ver quando a gente for começar a fazer as portas, né, amor? É. O negócio vai ser top, velho, né, amor? Aqui é tudo bem top. Aqui é tudo com capricho. Demora, mas tudo com capricho e de qualidade, né, amor? Pra não ter problema depois, né, vida? Aqui, ela tá pegando, tirando já, limpando, gente. E é isso, meus amores. Ó, agora ele só vai limpar o resto de isopor. Tá vendo que cai? Acho que eu falo que põe bem pouquinho, ó. Porque o negócio aqui é estreio. É impressionante que essa espuma é de trem na madeira. É, olha aqui. Aí tem que vir cortando assim bonitinho. Pra depois colocar o outro lá. Ficou muito bom, vida. E agora, tá vendo? Eu puxei ela pra cá, agora ela não tem pra onde ceder. É. Aquele empelo ficou morto, ó. E é isso, meus amores. Vou despedir de vocês aqui. E fala aí, deixa aí nos comentários que vocês acham. Se vocês gostou do modelo aí da porta aí que a gente colocou. Eu não vou tirar ainda não, porque eu coloquei um cimento aqui. Deixa aí por enquanto, amor. Não, vou deixar secar também embaixo. Ele colocou um cimentinho ali, ó. Pra travar o pé. É. Deixa aqui por enquanto, isso aqui não vai atrapalhar. Isso é de baixo, né? Olha o tom de isopor ali. Cortando. E é isso, gente. Já deu pra vocês verem aí. Ele só vai dar limpadinha. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque esses vídeos meus, cada dia, tá ficando maior. Daqui a pouco é vídeo de 40 minutos, hein? Olha o que que o Vilela faz. Ai, a mão tá tão suja aqui. Os crianças estavam aqui brincando de areia no sol quente. Ó. O Pedro, a Lívia. O Pedro e a Yasmin. Oi! Oi, Laika! Tudo aqui, ó. Ó, tudo brincando. Aí a gente fez a sombrinha, porque tadinho dos bichinhos. Irmã, toma. Tá quente? A gente tá querendo trabalhar que nem o pai. É. Tá gravando. Cobou, Pedro? É, pro YouTube. Quer aparecer? Ó. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. 10, 10, 10, 10. O Vilela ainda tá arrumando. Que eles amam brincando nessa areia. Aí a gente fez a sombrinha pra eles, né, gente? Ó. O Vilela tá pregando ali, ó. Pra ficar meio uma casinha. Todo dia eles vêm brincando nessa areia. Eu quero ver quando acabar essa areia. O Vilela tava falando que tem que comprar mais. Só pra eles brincar. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Aqui tá assim, ó. Com a portinha por enquanto assim. Ó. Tá ótimo. Aí depois eu vou fazer aquela que eu mostrei aí pra vocês, ó. Ó. Tá ótimo, gente. Pra quebrar o galho. Eu já peguei a vassoura e tô limpando isso aqui. Então é isso, meus amores. Meus amores, tudo limpinho. Ai. Tudo limpinho. Mais uma etapinha aí. Graças a Deus. Deu tudo certo. Ó. Ó. E é isso. Agora é vir aqui. Pra fazer. Fazer aquela porta linda que eu mostrei pra vocês. Ó. E é isso. Agora eu vou despedir de vocês aqui. Deixar aquela madeirinha de apoio. Depois só cimentar aqui bonitinho como ele fez. Ali. Tá bem. E só. Então, meus amores. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de um pouquinho aí, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou começar outro. Porque esse vídeo senão vai ficar muito grande, tá bom? Então é isso. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Um grande beijo. Não vou nem coçar a mão aqui. Porque tá cheio de boa. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.